os ingressos antecipadamente e ter no mínimo 12 mil torcedores na Arena Condá. Tu é da onde? Curitiba. Da Chapecoense? Com certeza. O que dá pra falar desse jogo aí? 3 a 0 aí, ó. Chapecoense na cabeça. Vai meter uns 3 a 0 em cima do Criciúma. Se a confiança da torcida é grande, dentro de campo o mistério toma conta por parte do técnico Jumar Dalpozo. A possibilidade do Wanderson jogar como volante e do Paulinho, Paulinho também de origem é volante e fez algumas partidas como volante. Quando eu usei o Atos e o Neném ele jogou como volante. Eu lembro do quanto o Guarani da Palhoça foi dessa forma. Tá aí então essa matéria sobre a Chapecoense. A gente tem imagem agora da chegada da equipe do Criciúma ontem à noite. Chegou por volta das 6 e meia da tarde aqui em Chapecó. A equipe do Criciúma que vem com força máxima até o capitão Amaral que saiu antes do jogo contra a equipe da Chapecoense lá no sul do estado. Que era a dúvida. Treinou o Badá e vai para o jogo, né? O Amaral provavelmente vai para o jogo porque não vai ficar de fora num jogo tão importante como esse, né? Não, não. O Criciúma com certeza vem completo. Em relação ao time que ganhou o primeiro jogo lá, vem com o Ivo no meio do campo. Que é um grande jogador e vem principalmente com o Marlon. É aqui que ele vai, aqui onde nós estamos, que o Marlon vai ter que, alguém da Chapecoense vai ter que ter uma atenção especial. Porque a grande força do Criciúma é pelas laterais. Se a bola não chegar lá na frente dos três atacantes, então, se a Chapecoense conseguir anular, e não é fácil, né? Mas se conseguir anular o Marlon aqui na esquerda e o Swellington que vai vir da direita para cá e anular a saída de bola do Elton, principalmente no meio de campo, que a bola não chegue no Ivo, os três atacantes lá na frente vão ficar meio que isolados. Então, o Chapecoense tem que marcar esses jogadores que são quem começam as jogadas do Criciúma. É um grande time. Não é à toa, né? Que está na Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que apoia, que ataca sempre. E o técnico Vadão, e a gente viu ontem, né? Falando que vai jogar com três atacantes, que vai partir para cima da Chapecoense. As TV já estão aqui. Vou passar aqui na frente de todo mundo para conversar com ele, o apresentador Polidoro Júnior. E é, Polidoro, tudo bem? Chegou agora aqui no Oeste? Chegamos agora. Maravilhosa nova pista do aeroporto. Eu tinha vindo da outra vez, na outra oportunidade, ainda não era a pista atual. Ficou muito lindo. Há operações também da FAB aqui, né? Também. Então chegamos bem, voo tranquilo. O Rui que ficou um pouco nervoso, com um pouquinho de nada de turbulência. Mas é medroso por natureza. E já estamos preparando o Clube da Bola. Gostou dessa estrutura aqui, Rui? Adorei. Polidoro, não sei se está bom aqui, ó. Tudo do Clube Especial da Bola aqui da Arena Condá. É, a empresa fez... Organização do Badá, tá, também. Tá aí que foi o coordenador, né? O Badá que manda, né? A empresa fez um investimento de mais de três milhões de reais em tecnologia, também em pessoal. A RIC cresceu demais nos últimos anos e esse é o aspecto regional que ela mantém, né? Por determinação do nosso presidente de honra, o doutor Mário Petrelli. Então é isso. É prazer estar aqui em Chapecó de novo. A nova arena está linda, né? Vamos torcer pro Verdão, porque a coisa tá feia. 2x0 é um placar difícil de ser revertido. Agora, não pode se perder a esperança. Nós tivemos uma semana de eliminações. Quem é que diria que o Corinthians empataria com o Boca? Em casa, né? Que o Grêmio seria eliminado. Que o Havaí perderia pro América Mineiro, que eu acho que é o maior exemplo recente, né? Então pegar isso com garra aqui, que se resolve. E o Badá se tomou um caso interessante. Cercos laterais do Criciúma. Por ali começa tudo. Se conseguir anular Marlon e Swellington, vai pra frente. Aí tem chance de fazer 2x0. Que não é um placar nenhum de outro mundo. Vai a pênalti, na pior das hipóteses. E não vai jogar tão mal como jogou lá em Criciúma. Também estive lá. Lá foi uma Chapecó de diferente, que nós não tínhamos visto ainda. Então, tem muita coisa pra acontecer até amanhã. Legal. Agradecemos a presença do Polidoro. Daqui um pouquinho ele volta no Clube da Bola com toda a turma, direto aqui da Arena Condá. Vamos ouvir agora a música ao vivo, novamente, do Fábio Andrei. Dá pra reouvir essa homenagem da Chapecó de? Vai lá? Então vai lá. O céu da minha terra tá verde O chão começa a tremer Nas ruas da cidade é só felicidade A arena hoje vai ferver Rolar na rede é alegria No peito explode a emoção O apito finaliza e a festa inicia Perdão agora é campeão Perdão Perdão no coração Que é pentacampeão Explode a multidão Que é pentacampeão Fábio Andrei Fábio Andrei conosco aqui da RIC TV Badar daqui um pouquinho você volta no Clube da Bola Junto também com o Rodrigo Santos e toda a turma, né? Todas essas feras aí, Rui Guimarães, o Mancha, Polidoro Júnior, o Rodrigo Santos Vamos falar daqui do gramado da Arena Condá Para todo o estado de Santa Catarina Porque afinal, gente, da Avenida Getúlio Vargas 14 graus Em Chapecó 12 horas e 35 minutos Tchau 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 Tchau, tchau.